Novas identidades digitais no Canadá. Neste vídeo, vou ler para vocês em português este novo plano de identificação digital de Ontário, retirado do site oficial do governo. No final de 2021, começaremos a introduzir o ID digital, identidade digital, um novo ID emitido pelo governo eletrônico, que permite que as pessoas e empresas provem quem são online. Saiba mais sobre o ID digital, nossas consultas públicas e o que vem por aí. ID digital para indivíduos. Como um indivíduo, seu ID digital pode ser usado para provar sua identidade quando você Fizer check-in para consultas médicas virtuais. Obter uma certidão de nascimento, casamento ou óbito. Solicitar assistência governamental, como suporte para deficientes físicos ou benefícios, como o SERB ou Employment Insurance. Atualizar e mostrar registros de vacinação. E abrir uma conta bancária. ID digital para empresas. Como uma empresa, um ID digital pode ser usado quando você Contratar novos funcionários. Quiser provar sua identidade, credenciais ou verificar as de outras empresas. Abrir contas de negócios. Cadastrar-se a empréstimos, subvenções, créditos fiscais ou benefícios. Verificar a identidade dos clientes. A identificação digital vai ser opcional. Ter um documento de identidade digital será opcional. Você ainda poderá usar carteiras de identidade e certificados, como carteira de motorista ou certidão de nascimento, se desejar. Consultas públicas. Nossas consultas públicas sobre identificação digital em Altário estão encerradas. Fase 1. 2 de novembro a 21 de dezembro de 2020. Conversamos com mais de 100 especialistas no setor, que representam 68 organizações, sobre o valor da identificação digital em nossas vidas e economia. Parcerias em potencial e como tornar a identificação digital uma realidade em Altário. Fase 2. 2 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2021. Obrigado aos mais de 7.700 indivíduos e pequenas e médias empresas que preencheram nossas pesquisas sobre o ID digital. Usaremos sua contribuição para criar nosso plano e garantir que a identificação digital seja útil para residentes e empresas em Altário. Próximos passos. Estamos revisando os resultados das consultas e apresentaremos aqui, nesta primavera, o que aprendemos e nossos próximos passos. Começaremos a apresentar a identificação digital aos indivíduos de Ontário no final de 2021. E aí, o que vocês acharam sobre essa identificação digital do governo de Ontário? Se vocês moram em outros lugares do Canadá, será que vai vir uma identificação digital na sua província? E para vocês que moram em outros lugares do mundo, vocês acham que o seu país, ou estado, ou província, terá uma identificação digital logo? Deixe aqui nos comentários o que você pensa. Obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima.